O Dia Internacional da Mulher foi mais que especial para as 69 funcionárias do Jornal e TV Informativo. Elas tiveram recepção especial, receberam mimos e maquiagem. Então, no Dia Internacional da Mulher, o Jornal Informativo presta uma homenagem às suas funcionárias e colaboradoras. Tati, como é que é ser recebida assim, de uma maneira tão especial? É o único. Não tem, não dá para falar. É uma emoção, porque a gente que tenta valorizar no nosso trabalho do dia a dia, né, as mulheres, e aí somos recebidas assim, é um momento muito especial. E eu agradeço, muito obrigada. E tem alguma mulher especial que tu gostaria de deixar um recado, mandar um abraço? Todas as minhas amigas, a minha mãe, que está lá na fronteira, mas que eu amo muito ela. As 69 mulheres que trabalham no Informativo foram recepcionadas com um mimo e após receberam maquiagem especial. Como está essa maquiagem? Como estão as meninas hoje aqui nesse dia? Boa tarde. As meninas estão felizes, né, porque é uma surpresa, assim, quem não quer ficar mais bonita, né? Mais bonita. Olha aí, ó. E estão todas felizes, pelo que eu acho, né, porque eu estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade de embelezar um pouquinho mais. Só não sabia que tinha tantas mulheres aqui no Jornal Informativo, né? Viu só? Uma mais linda que a outra, uma mais linda. Viu só? Então, Mira, e esse presente aí do jornal, tá gostando? Ah, eu estou. É uma coisa diferente, né? E valorizando as mulheres, né? A maquiagem é sempre um toque especial, não é? É. É, foi uma homenagem bem bacana mesmo. E agora você confere as frases que marcaram a semana aqui no Informativo Notícias. Todo ano, o ano, realizamos o evento do Dia da Mulher. Esse ano, nos antecipamos para o dia 13, em função da Esporoca, né? E o trabalho é voltado para ela. É um dia de alegria, é um dia de parabenizá-las pelo dia do evento, pelo seu dia de mulher, né? E é um trabalho que a gente desenvolve com toda a comunidade roca-salense, com os clubes de mães, com artesanato, atividades de culinária durante o ano todo. O amor se constrói aqui. A gente trabalha com educação todos os dias, mas a gente sabe que o tempero principal, o que move a educação é o amor. E a escola, como é reconhecida pela comunidade, tem no seu perfil um perfil familiar. E é justamente nesse casamento entre a família e a escola que a gente constrói a educação. A Polícia Civil de Roca Salles ainda não conseguiu concluir o inquérito que investiga a explosão no posto Volken, que aconteceu no dia 2 de janeiro deste ano. Isso porque uma das peças-chave do inquérito, o depoimento do frentista Pedro Danilo Chimanco, não foi coletado ainda. Pedro e o colega Cláudio Roberto Rabaioli ficaram gravemente feridos no acidente. Pedro já teve alta, mas Rabaioli continua internado no HPS em Porto Alegre, sem previsão de deixar o hospital. Me sentindo com uma nova vida, muito feliz em poder estar uma pessoa normal como as outras, fazendo com que as pessoas me aplaudissem. Feliz! Resumindo, me sinto muito feliz, pela segunda chance que Deus me deu de eu viver de novo, né? Diria que, em primeiro lugar, tu aceitar que tu tem a doença. Em primeiro lugar, tu tem a doença, tu tem, tá? Eu sou uma pessoa que possuo câncer. E te amar muito, pra tu poder te ajudar, amar as pessoas, olhar em volta e ver que tu vai fazer falta se tu for embora. E lutar, porque é muito difícil. Passar por quimioterapia, radioterapia, bracterapia. Tem momentos que tu acha que tu vai desistir. Então, é neste momento que tu pede pra Deus. Deus, eu sou tua e eu não quero ir embora, não é a minha hora. É o que eu tenho a dizer, né? Rezar, ter muita fé. Rodrigo Nascimento vem agora com a Agenda. Olá, Rita! Hoje é sexta-feira e o clima começa a esquentar. Você que está se preparando para descansar, veja com a gente a programação do fim de semana aqui na região. Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, hoje à noite tem música, dança e poesia na Praça de Alimentação do Unique Shopping aqui de Lajeado. A partir das oito da noite, o palco é aberto para receber os talentos de mulher. Participe, porque a entrada é franca. E essa é uma promoção do Jornal Informativo do Vale, em parceria com o Unique Shopping. Neste sábado, esquentam os tamborins em Lajeado. Tem desfile de carnaval fora de época e você é convidado a participar. A Academia do Samba, do bairro Conservas, a Só Alegria, a Academia do Samba Reggae e a Unidos da Folia prometem surpresas na Avenida Santos Filho, junto ao Parque Professor Teobaldo Dique, no centro. Quem também marca a presença é a Escola Inhandava de Bom Retiro do Sul. Então leve sua cadeira, confete e serpentina, porque a festa começa às oito da noite, com entrada franca. Já no domingo, ocorre a primeira edição 2012 do Brick Cultural aqui de Lajeado. As atividades terão início às duas da tarde, no Parque Professor Teobaldo Dique. E tem cheiro de chocolate no ar, pois este será a única edição do evento antes da Páscoa. O próximo é só em maio. Por hoje é só. Saúde e paz a todos. Ótimo fim de semana a você, Rita. Obrigada, Rodrigo. Tenha um ótimo fim de semana. Agora é a vez do comentário do advogado Ney Santos Arruda. Pediram-me há dias que falasse alguma coisa sobre o começo do começo, ou o comecinho, do pensamento sobre cursos universitários em Lajeado. É preciso entender que nos anos 40 e até nos anos 50 não haviam as pontes do Rio Taquari, nem a Lajeado Estrela e nem a de Mariante. Poucos eram os alunos que iam a Porto Alegre estudar. Estudavam, voltavam. Para que tenham uma ideia, quando eu me formei em Direito em 1953, só havia aqui três bachareis em Direito em todo o Vale do Taquari. O saudoso doutor D'Alto de Beistufi, prefeito municipal, o doutor Fábio Azambuja, brilhante advogado, e o doutor João Abchequer, que ainda está aí. Então, essas pessoas que iam estudar em Porto Alegre, sentiam uma necessidade de melhorar as coisas. Então, começou com o ginásio, o curso ginasial, depois o curso colegial, depois se passou a pensar no ensino universitário. E o nome decisivo nessa história toda foi o ministro da Educação, Tasso Dutra. Numa reunião realizada aqui em Lajeado, na minha casa, com a presença de autoridades, fizemos a ele um apelo especial no sentido da instalação dos cursos universitários. Já havíamos antes conversado com o deputado federal, Daniel Faraco, que era o grande representante do Vale do Taquari. E, sinceramente, claramente, o ministro da Educação afirmou, Lajeado será centro universitário, nós instalaremos os cursos em Lajeado. Lembro bem que o saudoso sacerdote, paro, professor, Padre Érico Schmitz, até chegou a indagar, mas e se o Conselho Federal de Educação não aprovar? E ele respondeu, ministro, eu demito todos eles. Claro, na época da Revolução era assim. Em síntese, nos reunimos com o Caxês do Sul, e assim foi instalado o nosso campo universitário. São muitas as histórias, belíssimas, representam o valor da nossa gente e o esforço aqui feito. Tenham todos um excelente fim de semana. Obrigada e até a próxima semana. Informativo Notícias fica por aqui. Tenham um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nas lojas de live você encontra o melhor da moda masculina, feminina e infantil, calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlageado. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar.